O Saber Direito desta semana é sobre adoção, direito da criança e do adolescente, criança, adolescente e família, direito à convivência familiar, guarda, tutela e adoção e espécies e requisitos da adoção. O professor é o advogado e pós-doutor em Direito Paulo Lepore, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Lepore. Vamos retomar o nosso curso aqui no Saber Direito aula, o nosso curso sobre adoção. Hoje será a nossa terceira aula. E nessa terceira aula, nós vamos continuar trabalhando com o Instituto da Adoção com todos os fundamentos relacionados não só à adoção, mas ao direito da criança e do adolescente e à convivência familiar e comunitária. Como nós já vimos, o direito da criança e do adolescente, ele se constrói a partir de preceitos do direito internacional, a partir daquilo que dispõe a Constituição Federal e especialmente daquilo que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. E essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi alterado de forma profunda pela Lei nº 12.010, de 2009, a Lei Nacional de Adoção, que conforme vimos na aula anterior, trouxe inúmeras novidades, dentre elas destacamos a instituição da família extensa ou família ampliada. Mas, mais do que simplesmente introduzir na convivência familiar de crianças e adolescentes essa família extensa ou ampliada, a Lei nº 12.010, de 2009, é uma verdadeira lei de convivência familiar. Ela vem para detalhar e aprimorar o tratamento da temática dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, num primeiro momento, o que a Lei nº 12.010, de 2009, fez, foi retirar do Código Civil toda a disciplina sobre adoção. De modo que, hoje, se você quiser consultar as regras materiais sobre adoção no direito brasileiro, você vai, única e exclusivamente, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você for ao Código Civil, você vai ver um dispositivo no Código Civil que remete o intérprete, justamente, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou vai ver um outro dispositivo que diz que a adoção, até de adultos, é regida pelo ECA naquilo que foi compatível com o Instituto. A Lei nº 12.010, como disse, é uma lei de convivência familiar e comunitária e provocou uma grande alteração no ECA. Dentre as alterações promovidas, por exemplo, houve a substituição da antiquada expressão pátrio-poder, de conteúdo machista, pela expressão poder-familiar, que designa, então, uma autoridade, uma prerrogativa que os pais exercem em relação aos seus filhos. Além de promover a substituição da expressão pátrio-poder, a Lei nº 12.010, de 2009, ela reforçou uma lógica de convivência familiar presente no Estatuto da Criança e do Adolescente desde a sua edição e estabeleceu prazos para que ocorram algumas medidas dentro do que a gente tem na convivência familiar no ECA. Vamos entender melhor essa questão? A Lei nº 12.010 reforça uma verdade disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente desde a sua edição, em 13 de julho de 1990. Qual é? Que o lugar da criança e do adolescente é preferencialmente junto à sua família natural. Aquela formada pelos pais ou qualquer deles e os seus descendentes. E que apenas de forma excepcional é que eu posso retirar a criança e o adolescente do convívio com essa sua família natural. E é claro que, na prática, muitas são as situações que levariam à retirada de uma criança ou de um adolescente do convívio da sua família natural. Vamos exemplificar. Imagine uma situação em que uma criança esteja sendo vítima de maus tratos. A exemplo do que aconteceu no caso Mary Ellen, que nós narramos na primeira aula. Uma criança vítima de maus tratos, ela tem que ser retirada do convívio da sua família natural. Mas perceba que o que se entende por maus tratos é muito amplo. Pode ser simplesmente um descuido, a criança deixada em casa porque os pais precisam sair para trabalhar em torno integral. A criança pode estar sendo agredida. Enfim, inúmeros podem ser os abusos perpetrados em face de uma criança no âmbito de sua convivência familiar. E, identificada uma situação que impeça a garantia integral dos direitos da criança, eu tenho que buscar retirada da criança da sua família natural. Mas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente com as regras reforçadas pela Lei 12.010 de 2009, essa retirada, quando necessária, ela deve ocorrer de forma temporária. Como assim? Se eu faço a retirada da criança e do adolescente da sua família natural, eu não posso, imediatamente, como regra, encaminhar essa criança ou esse adolescente para adoção. Por que eu não posso? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente se assenta sobre a premissa de que a criança deve permanecer com a sua família natural. Mas, Paulo, e se não tiver como? E se não tiver condições da criança permanecer com os seus pais? Bom, aí sim, eu promovo uma retirada definitiva. Mas, para que eu chegue a essa conclusão, eu preciso, antes, tomar algumas medidas que me deem essa certeza. Eu preciso, por meio de uma atuação do Estado, de políticas, de programas de apoio, de programas de promoção e proteção, tentar recuperar as condições daquela família natural para que, então, a convivência familiar seja restabelecida. O Estado tem que agir em duas frentes. Ele tem que cuidar da criança e do adolescente. E ele tem que cuidar e promover os direitos dos pais, dos membros da família natural. Como assim? Imaginem a situação narrada anteriormente de maus tratos da criança que não está sendo devidamente cuidada. Que os pais não estão exercendo devidamente o poder familiar. A autoridade ou a prerrogativa parental, que implica no quê? Nos deveres de guarda, de sustento e de educação. Não estão guardando devidamente os seus filhos. E eu, se necessário, vou promover o afastamento da criança ou adolescente da sua família natural. E aí, como disse, eu vou trabalhar em duas frentes. Eu vou trabalhar com os pais e vou trabalhar com a criança ou adolescente. O que eu vou fazer para os pais? Eu vou aplicar algumas medidas de proteção para os pais, chamadas pelo ECA de medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Auxílio, apoio, acompanhamento, orientação, inclusão em programa de profissionalização. Se tem problemas com o uso de drogas, drogadição, vou realizar o tratamento dos pais. Enfim, eu vou, como Estado, me aproximar desses pais para procurar devolver condições àquele lar de receber de volta a criança ou adolescente afastados. Essa é a primeira frente. Só que a segunda frente é a mais delicada e complicada. Que segunda frente de trabalho é essa? Nós precisamos cuidar da criança e do adolescente. Nesse meio de tempo, nesse período em que o Estado vai agir junto aos pais. Eu preciso fazer o que com essa criança ou com esse adolescente? Eu preciso deixar em algum lugar. Deixar onde, hein? É aí que entra a disciplina e as prioridades, entram as prioridades estabelecidas pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e que foram reforçadas pela Lei nº 12.10 e de 2009. Ao retirar a criança do convívio da sua família natural, preferencialmente eu tenho que encaminhar essa criança para onde? Olha como é lindo quando o direito faz sentido. Para a família extensa ou ampliada. Que é aquela família que vai além da unidade do casal, dos pais e filhos e que engloba os parentes, mas não quaisquer parentes. Os parentes com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Porque ali é o melhor lugar para ela estar, se não junto à sua família natural. Não tem como ficar com a família natural? Fica com a família extensa ou ampliada. Convivência, afinidade e afetividade. Convivência, busca de felicidade e afeto. Os danos para a criança são menores dentro da família extensa ou ampliada. Então, os avós, mas não sempre quaisquer avós. Os avós que convivem e têm afinidade e afetividade. Tios, primos, dependendo da diferença de idade. Enfim, família extensa ou ampliada é a primeira opção. Mas pode ser que eu não consiga colocar a criança junto à sua família extensa ou ampliada. E aí eu vou buscar inserir essa criança em que contexto de vida? Bom, aí eu posso encaminhar para terceiros. Encaminhar para terceiros que não precisam ser parentes, mas que convivam e mantenham com essa criança e tenham estabelecido com essa criança vínculos de afinidade e afetividade. Por exemplo, vizinhos ou padrinhos, madrinhas que não têm vínculo familiar, mas que convivem e têm afinidade e afetividade. Porque mais importante do que o vínculo civil de família, consanguíneo ou não, é o afeto, é a busca de felicidade, é a convivência. Esses são os principais elementos da família. Então, é preferível encaminhar para terceiros que convivam, têm afinidade e afetividade, do que para membros da família que não convivam e não têm afinidade e afetividade. Uma interpretação constitucionalizada da convivência familiar prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas pode ser que, infelizmente, eu não consiga nem família extensa ou ampliada e nem terceiros que tenham convivência, afinidade e afetividade. E aí vai para onde, hein? Aqui entra uma outra novidade da Lei 12.010 de 2009. Aqui entra o Instituto do Acolhimento Familiar. Entra o Instituto do Acolhimento Familiar, que para o Estatuto da Criança e do Adolescente tem natureza jurídica de medida de proteção. Como assim tem natureza jurídica de medida de proteção? É uma medida que eu aplico para a criança e adolescente que estão em situação de risco. O que é isso? O que é situação de risco? O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a situação de risco, ela pode decorrer de uma ação, de uma omissão do Estado, pode decorrer da falta, do abuso ou da omissão dos pais ou responsáveis e pode decorrer até mesmo da conduta da criança ou do adolescente. Então, a ausência de políticas públicas por parte do Estado pode colocar uma criança em situação de risco, por exemplo, uma situação de rua. A morte dos pais ou a ineficiência quanto ao cumprimento do poder familiar pode colocar a criança em situação de risco. Ou a prática de ato ilícito, de ato infracional por parte da criança ou adolescente pode colocá-la em risco. E toda vez que eu tiver uma situação de risco, eu vou precisar aplicar a medida de proteção. E as medidas de proteção, elas estão disciplinadas especialmente no artigo 100 e no artigo 101, arroladas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre elas o acolhimento familiar. O acolhimento familiar, então, é uma medida de proteção que pode ser aplicada diante da impossibilidade de manutenção da criança junto à sua família natural. E diante da impossibilidade de colocar essa criança sob os cuidados da família extensa ampliada ou de terceiros que convivam e tenham afinidade e afetividade. Mas antes da gente explicar um pouquinho mais sobre acolhimento familiar, eu quero chamar uma pergunta de um telespectador nosso. Vamos dar uma olhadinha? Uma criança que não está sendo devidamente cuidada pode ser imediatamente encaminhada para a adoção? Agradecer a pergunta da Andressa, e a pergunta é muito pertinente. Uma criança que não está sendo devidamente cuidada, ela pode ser encaminhada diretamente para a adoção? Resposta, em regra não. Em regra não, porque conforme nós estamos aprendendo e estudando, o objetivo da convivência familiar é manter a criança junto à sua família natural. E se por acaso eu estiver diante de uma impossibilidade momentânea de manutenção da criança e do adolescente junto à sua família natural, o que eu tenho que fazer é aplicar medidas para os pais e, enquanto isso, cuidar da criança e do adolescente, para que no futuro próximo eu possa, então, restabelecer essa convivência familiar junto à família natural. Então, em regra, não. Mas é claro, existem as exceções. Em situações extremas, por exemplo, a criança é cuidada exclusivamente pelo pai e o pai abusa sexualmente da criança. É razoável pensar que há a possibilidade de restabelecimento dessa relação familiar, de convivência harmônica, saudável dentro de um lar, por uma criança que foi abusada pelo próprio pai? Não. Aí eu até posso pensar em encaminhar diretamente a criança para uma adoção. Mas são situações extremas. Em regra, se eu estou diante de situações que podem ser aprimoradas, se o Estado pode cuidar e há a possibilidade real de restabelecimento das condições de convivência, eu não posso encaminhar a criança diretamente para a adoção. Eu preciso passar por esse momento em que há o afastamento temporário. E como nós vimos, havendo o afastamento temporário, em regra, é um encaminho para a família extensa ampliada. Se não há possibilidade para terceiros com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Não havendo também essa possibilidade, é que eu chego ao acolhimento familiar. Que, como nós vimos, tem natureza jurídica de medida de proteção. E no que consiste efetivamente o acolhimento familiar, Paulo? O acolhimento familiar é uma medida que se dá da seguinte forma. As famílias que querem ser famílias acolhedoras, elas vão se dirigir à vara de infância e juventude, ou à vara que exerce competência de justiça de infância e juventude, e vão dizer, queremos ser família acolhedora. Eu quero ser uma família acolhedora. O que é ser uma família acolhedora? É dizer, eu vou cumprir a nobilíssima missão de cuidar de uma criança ou de um adolescente que está temporariamente afastado do convívio familiar. que está à espera de recuperar as condições para que volte a conviver com a sua família natural. Enquanto isso, eu, família acolhedora, vou tomar conta dessa criança. Já sabendo de antemão que, em regra, eu não vou poder adotar essa criança. Paulo, como assim? Isso. A família acolhedora, ela serve especificamente a este propósito, tomar conta da criança ou do adolescente enquanto o Estado está trabalhando com políticas voltadas à recuperação da condição do lar, da família natural. E, então, a criança vai para essa família acolhedora. E lá ela vai ser acolhida. Cuidada! Há experiências de muito sucesso no acolhimento familiar e que até mesmo levaram à inclusão do Instituto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Há uma experiência muito bem sucedida em Campinas e há uma experiência em grande número e muito bem sucedida como um dos maiores programas do mundo de acolhimento familiar, que é o que acontece no município de Cascavel, no Paraná, que hoje praticamente acabou com a possibilidade de uma criança ir para um abrigo. Porque o programa de acolhimento familiar é muito grande. De acordo com dados divulgados pelo próprio programa, a gente tem mais de 150 famílias cadastradas como famílias acolhedoras, mais de 220 crianças e adolescentes que estão em acolhimento familiar. Então, o programa funciona de forma coordenada e as crianças que, enquanto não podem voltar à sua família natural e estiverem inseridas nesse contexto, vão estar em acolhimento familiar. E as famílias que fazem o acolhimento familiar recebem um incentivo financeiro vindo do município. Porque as políticas na área da infância, desde a edição do ECA, são municipalizadas. Há uma diretriz de municipalização do atendimento. Então, a gente consegue trabalhar essa situação complexa, grave, de afastamento do convívio familiar com o Instituto do Acolhimento Familiar, que é melhor do que o acolhimento institucional, de se colocar a criança no que, antigamente, a gente denominava exclusivamente como abrigo ou regime de abrigamento. Então, o acolhimento familiar é o quê? Uma medida de proteção, cujo objetivo é cuidar da criança enquanto o Estado trabalha para que ela, eventualmente, retorne ao convívio junto à sua família natural. Esse é o acolhimento familiar. Mas é possível que eu não consiga, e infelizmente, nem família extenso ampliada, nem terceiros com convivência, afinidade e afetividade, e nem acolhimento familiar. E aí sobra a última opção. Quando tem, aliás, ainda é muito bom, que é o acolhimento institucional. Eu digo quando tem, porque alguns municípios nem têm acolhimento institucional, principalmente os municípios muito pequenos, que é justamente o abrigo, o abrigamento, que implica na institucionalização da criança ou do adolescente, que é o pior cenário, porque, em regra, crianças e adolescentes crescem em um contexto familiar. Eu não estou dizendo que os abrigos são horríveis, que os abrigos fazem mal para as crianças. Não é isso. É que, dentre as alternativas, do seu ponto de vista do melhor interesse da criança, o abrigo, o regime de abrigamento, é o que lhe garante menos possibilidade de ter uma vida que ela teria se estivesse junto à sua família natural. Então, perceba, a criança tem que ficar preferencialmente junto à sua família natural. Mas, se se constatar que a criança não tem condições de permanecer junto à sua família natural, em regra, eu promovo um afastamento que, num primeiro momento, deve ser temporário. E, então, eu vou buscar colocar essa criança com a família extensa ou ampliada, terceiros com convivência, afinidade e efetividade, acolhimento familiar ou acolhimento institucional. Paulo, até quando? Antes da Lei nº 12.010, de 2009, não havia prazo. Isso era um problema grave, porque tinha crianças que ficavam nesse meio de caminho por muitos anos. Hoje, há um prazo. Aliás, há dois prazos. Há um prazo de tempo máximo. Há um prazo máximo para que essa situação seja definida. Qual situação, Paulo? Essa situação do afastamento temporário. Não pode perdurar, de acordo com o ECA, por mais de dois anos. Dois anos é o prazo máximo. Paulo, esse prazo pode ser prorrogado em regra, não. Bom, se você diz que em regra, não, pois é, porque tem exceção. Em nome do superior interesse da criança, constatado o superior interesse da criança, esse prazo de dois anos até pode ser prorrogado. Mas o juiz só pode fazer isso de modo fundamentado. Ele tem que fundamentar, ele tem que dar as razões dessa prorrogação. Por exemplo, os pais estão participando de um programa sobre drogadição. Estão buscando a recuperação em relação à situação de dependência de droga. E aí chegam relatórios para o juiz, e aí chega um último relatório, que está próximo de dar os dois anos, dizendo assim, eles estão respondendo bem ao tratamento, mas eles ainda não estão 100% prontos. Vamos esperar mais dois meses, mais três meses. Aí o juiz, então, quando vai chegar ao prazo de dois anos, ele, de forma fundamentada, diz lá, não, vamos prorrogar esse afastamento por mais um período. Então, se ela está com a família extensa ampliada, vamos deixar com a família extensa ampliada mais um pouquinho para a gente ver o que é que vai fazer. Esse é o primeiro prazo. Há ainda um segundo prazo, muito importante também, que é o prazo para que ocorram reavaliações para as situações vivenciadas por essas crianças. Houve o afastamento temporário. Ok. Há um prazo máximo de dois anos. Ok. E nesse meio de tempo acontece o quê? No máximo, a cada seis meses, dentro desses dois anos, devem ser encaminhados para o juiz, relatórios. Relatórios dando conta tanto da situação que estão os pais recebendo medidas pertinentes, quanto da situação da criança. E esses relatórios, eles devem ser acompanhados sempre pelas equipes multidisciplinares, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, para que elementos extrajurídicos relacionados ao melhor interesse da criança sejam determinantes para definir o que é melhor para a vida desse infante. Então, eu tenho dois prazos, dois anos no máximo para definir a situação e prazos de reavaliações no máximo a cada seis meses. Essa é a ideia que você tem que guardar sobre a convivência familiar e comunitária. O que nós chamamos de lógica da convivência familiar e comunitária. que lógica é essa? É a lógica de, em regra, haver a manutenção da criança ou adolescente junto à sua família natural e apenas de forma excepcional haver a retirada. E, havendo, em regra, a retirada deve ser temporária. Paulo, e aí? E aí, então, há essa convivência, há a retirada, e qual é o resultado disso? o que é que acontece depois desse período? Se o prazo de dois anos transcorrer e houver a conclusão no sentido de que a criança pode retornar à família natural, maravilha! Ela, então, retorna à família natural com toda tranquilidade. Retorna à família natural e vai continuar a sua vida. Mas há a possibilidade de não retorno. E quando é que não haverá o retorno? Se as tentativas do Estado de recuperar as condições de rigidez daquele lar restarem frustradas. Ou, diante de situações extremas, como eu já narrei aqui para você, de abuso sexual, em que não é razoável imaginar imaginar o restabelecimento desse vínculo familiar, dessa convivência familiar entre as pessoas ali envolvidas. Então, eu sempre tenho que pensar no que é razoável para a criança e para o adolescente. Essa é a ideia. Pois bem, mas, então, eu posso voltar à criança ou encaminhar a criança de volta à família natural ou não. E se eu não encaminhar a criança para a família natural de volta? O que é que eu posso fazer com essa criança ou com esse adolescente? Depende. Pode ser que a medida que eu apliquei para ela quando houve a necessidade do afastamento se consolide. Por exemplo, se quando houve o afastamento eu encaminhei para a família extensa ampliada especialmente para os avós, um adolescente de 14 anos, 13 anos, que, então, agora está convivendo com os avós harmoniosamente. E, na hora que o Estado precisa resolver, já se passaram mais dois anos, já tem 15, 16 anos de idade, está lá com os avós. Eu te pergunto, é razoável pensar em retirar esse adolescente do convívio com os avós? Não é razoável. Então, pode ser que a situação com os avós se consolide, que ele fique ali. Pode ser com tios também, pode ser a situação se consolide com tios. E pode ser que não se consolide. Pode ser que, efetivamente, eu tenha que buscar um outro caminho, o último caminho, de acordo com a lógica de hoje da adoção, que é da convivência familiar, que é o encaminhamento para a adoção. Então, o encaminhamento para a adoção é a última medida dentro da lógica de convivência familiar disposta no estatuto da criança e do adolescente. Preste muita atenção, no entanto, em alguns detalhes. eu te disse que a situação ela pode se consolidar. Essa situação ela pode se consolidar como, Paulo? Como que a situação se consolida? Eu te disse que pode ser que fique com os avós. E é importante você notar o seguinte, pode ser que fique com os avós e nesse caso de se consolidar junto com os avós, não poderá haver adoção. Paulo, por que que não poderá haver adoção? Porque o ECA é claro no sentido de que os avós não podem adotar os seus netos. Os avós não podem adotar os seus netos. Mas eles podem ficar com os seus netos sob a forma de guarda. Paulo, por que que os avós não podem adotar os seus netos? porque a lógica estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é no sentido de que a adoção tem que imitar a verdade de filiação biológica. E na verdade biológica de filiação, os avós não são pais dos seus netos, eles são avós dos seus netos. Mas então eu posso consolidar essa situação com a guarda. Os avós ficam cuidando até que efetivamente seja possível o quê? Até que efetivamente seja possível até que efetivamente seja possível aquele adolescente se tornar um adulto, completar a maioridade e então seguir com a sua vida. Essa é a ideia subjacente à eventual consolidação da situação de fato envolvendo aquele adolescente, especialmente então as pessoas que já estão em um estágio de desenvolvimento mais avançado, mas pode ser que se consolide também em relação à própria criança. Se se comprovar que há atendimento ao seu superior interesse em ficar, por exemplo, sob guarda dos seus pais, especialmente se se tratar de uma criança que terá dificuldade de ser adotada porque não se enquadra nos padrões estabelecidos, especialmente os padrões estabelecidos pelos perfis das pessoas que buscam a adoção. Maravilha? Quero chamar agora mais uma pergunta de um telespectador do nosso programa. Vamos lá? Qual o papel da família extensa ampliada na garantia de convivência familiar de crianças e adolescentes? Bom, qual o papel da família extensa ampliada? Como nós dissemos, o papel dela é um papel primordial. Ela goza de uma prioridade, de uma prioridade para ficar com a criança ou adolescente nos casos em que não há possibilidade momentânea de manutenção da criança ou do adolescente junto à sua família natural. E por que isso? porque se nós considerarmos o fato de que o que conceitua a família extensa ou ampliada são a convivência, afinidade e afetividade, o melhor lugar efetivamente para a criança ficar é junto à sua família extensa ou ampliada e que vai exercer a função de família enquanto não há possibilidade de retorno à família natural. Maravilha, então, este é efetivamente o papel da família extensa ou ampliada. E o que eu quero chamar a sua atenção é também para o seguinte, quando a gente fala no exercício da filiação no âmbito da família natural, a gente tem que fazer remissão ao conceito ou a ideia de poder familiar. Poder familiar, como nós já fizemos referência, é autoridade ou prerrogativa que os pais exercem em relação aos seus filhos. Autoridade ou prerrogativa que os pais exercem em relação aos seus filhos e esse exercício é obrigatório. Os pais têm em relação aos seus filhos os deveres de guarda, de sustento e de educação. E se eles falharem, então, no exercício desses direitos, eles podem ter o poder familiar suspenso ou até mesmo extinto. E a suspensão da instituição do poder familiar é pressuposto como regra para que a gente tenha efetivada uma adoção. Porque é preciso que em regra eu comprove que não há condições da criança e do adolescente serem cuidados, terem proteção, educação, sustento por parte daquelas pessoas. O poder familiar, então, como nós já dissemos, é um instituto que veio substituir o famigerado, o antiquado, o pátrio, o poder. E a Lei nº 12.010 cumpriu a missão, o desiderato de que? De substituir dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente a expressão pátrio-poder e eliminá-la do Estatuto da Criança e do Adolescente e colocar, então, o poder familiar. E por que é importante a gente falar sobre o poder familiar? Porque, como adiantamos em um momento anterior, a situação da adoção no Brasil é muito problemática justamente por conta do poder familiar. Por quê? Muitas vezes, esse lapso temporal de dois anos não é suficiente para a resolução do problema envolvendo a criança e o adolescente. Muitas vezes, a gente tem a ultrapassagem desse lapso de dois anos, desse prazo máximo de definição e aí se define. Então, tá bom, não vai mais voltar para a família natural. Aí, o que começa a acontecer? Busca de familiares. Busca equivocada de familiares. Como assim, Paulo? Vou explicar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece uma preferência, uma prevalência uma prioridade para a família extensa ou ampliada em relação a praticamente tudo que existe relacionado à convivência com crianças e adolescentes. Como nós já vimos agora, a criança e adolescente que precisa ser afastada da convivência familiar e da sua família natural, prioritariamente, é encaminhada para a família extensa ou ampliada. mas aí também existe uma prioridade para a criança em relação ao qual eu já chegue à conclusão que não retornará mais para a família natural. Existe uma preferência para a adoção por membros da família extensa ou ampliada. Existe uma preferência. E então o que acontece é que muitos magistrados começam uma verdadeira luta, travar uma jornada incessante na busca por parentes, para ver se esses parentes querem adotar a criança ou o adolescente. mas aonde é que reside o equívoco que gera inúmeros problemas para a convivência familiar de crianças e adolescentes no Brasil? Não se atenta para o fato de que nem todo membro de família é membro de família extensa ou ampliada. De forma errônea, equivocada, Brasil afora muitas vezes se fica incessantemente atrás de uma família que não é família extensa ou ampliada. Então procura um parente de outro estado que nem sabe da existência da criança ou do adolescente para consultar se quer adotar. Para cumprir o quê? Essa preferência que a família extensa ou ampliada tem. Mas o erro é conceitual, é básico. Família extensa ou ampliada não é grande família. Nós comentamos sobre isso. tempos atrás nas nossas aulas. A pessoa que está em outro estado ou mesmo no mesmo município mas nem sabe da situação da criança não pode ser considerada pessoa membro de família extensa ou ampliada. Não é membro de família extensa ou ampliada porque se fosse membro de família extensa ou ampliada teria que ter convivência, afinidade e efetividade. Se não está nem sabendo que a criança foi afastada do convívio da família natural porque é que eu vou procurar essa família. Mas aí entra a nossa tradição do direito civil, entra a nossa tradição do direito privado, a tradição de pensar o parentesco ligado à origem biológica. Ah, se pertence a um tronco comum, se há uma ancestralidade, se há um parentesco nós precisamos procurar essa família. E como eu disse, nisso reside um dos maiores equívocos que se tem hoje em relação à convivência familiar de crianças e adolescentes. Essa busca incessante pela família extensa ou ampliada é que gera os números absurdos de crianças e adolescentes que nós temos acolhidos, mas que não estão ainda prontos para serem adotados. Por quê? Porque estão no meio desses processos sem fim de procura de família extensa ou ampliada, de citações, de intimações em processos de suspensão ou destituição do poder familiar e que só fazem atrasar a vida das crianças e dos adolescentes. E como é que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado para resolver esse tipo de problema? Antes da gente enfrentar essa questão, vamos então a uma pergunta de um telespectador. Eu queria saber se o acolhimento familiar pode ser determinado se os pais ainda não tiverem sido destituídos do poder familiar. Pois bem, pergunta interessantíssima. O acolhimento familiar, ele pode ser determinado se os pais ainda não tiverem sido destituídos do poder familiar? sem dúvida nenhuma que pode. Não há nada que impeça o encaminhamento de uma criança ao acolhimento familiar e que pressuponha por consequência que os pais tenham sido destituídos do poder familiar. Não, não há nenhum tipo de problema. Há a possibilidade de encaminhamento da criança e do adolescente para o acolhimento familiar e ao mesmo tempo pode ser que os pais estejam ainda no exercício do poder familiar, não tenham sido suspensos, tampouco destituídos. Porque pense comigo, qual é a lógica? A lógica é que o acolhimento familiar seja uma medida de proteção, que ele exista para que a criança seja cuidada enquanto os pais também estão sendo cuidados pelo Estado, enquanto o Estado está aplicando as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. E então eu vou passar por aquele período de no máximo dois anos com reavaliações no máximo a cada seis meses para que ocorra o quê? Para que ocorra a avaliação final no sentido de que a criança possa retornar ou não à sua família natural. E eu quero te chamar a atenção para o seguinte, esses prazos eles são sempre máximos. É possível que a reavaliação que o ECA fala que tem que ser no máximo a cada seis meses ocorra de dois em dois meses, de mês em mês, de três em três meses e que antes de esgotado o prazo máximo de dois anos, o juiz já entenda pela possibilidade de retorno à família natural. Então, são todos prazos máximos. Não são exatamente os prazos a serem aplicados pelo magistrado dentro dessa lógica de convivência familiar. E eu quero te chamar a atenção para um outro ponto que agora é algo importantíssimo para nós enfrentarmos. como é que nós vamos resolver o grande problema da adoção que nós temos hoje, que é desatar esse nó que envolve as crianças e adolescentes que estão envoltas nesses procedimentos sem fim de suspensão ou de destituição do poder familiar. Basicamente pensando no melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança é o valor mais importante do direito da criança. O melhor interesse da criança ele surgiu lembre-se lá na declaração de 59 reapareceu na convenção sobre direitos da criança de 1989 e foi positivado no estatuto da criança e do adolescente no parágrafo único do artigo 100 do ECA por qual diploma normativo pela lei 12.010 de 2009. A tal da lei de convivência familiar e comunitária dispõe de forma expressa sobre o melhor ou superior interesse da criança que significa o que? Que em todo e qualquer procedimento em toda e qualquer medida que eu aplicar eu sempre tenho que pensar no que é melhor para a criança. E o que é que acontece se eu fico numa luta sem fim numa busca sem fim atrás de membros de família que às vezes nem é família extensa ou ampliada a criança vai crescendo a criança vai envelhecendo se torna adolescente o adolescente vai crescendo e quanto mais velhos a criança e o adolescente menores são as chances de adoção porque quando a gente olha para o perfil do cadastro de adoção a gente percebe que poucas são as famílias as cadastradas como famílias adotantes que admitem adotar crianças mais velhas ou adolescentes. Então eu pensando no melhor interesse da criança eu sempre tenho que pensar em celeridade em acelerar os procedimentos mesmo porque o parágrafo único do artigo 100 do ECA alterado pela lei nacional de adoção não trouxe só o melhor interesse da criança ele trouxe uma série de outros princípios que se aplicam às medidas de proteção mas que também se aplicam a todo o direito da criança ou do adolescente a todo o sistema jurídico de direitos dos infantes eu estou falando por exemplo de um preceito que estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos eu estou falando do princípio da proporcionalidade e da atualidade eu tenho que agir com razoabilidade e de forma atual eu sempre tenho que olhar para a situação naquele momento porque a dinâmica das relações quando envolvem crianças é muito rápida é muito acelerada então sempre que eu for tomar uma medida em relação a uma criança eu tenho que olhar para o que está acontecendo e se eu percebo que as coisas estão mudando eu tenho que acelerar a minha atuação prática mas perceba que isso não significa fazer de qualquer jeito é sempre necessária a atuação das equipes multidisciplinares porque no direito da criança não se faz nada sem as equipes multidisciplinares sem o conhecimento técnico de assistentes sociais psicólogos pedagogos pessoas que vão poder levar o conhecimento do magistrado e do membro do ministério público que atuam elementos que são invisíveis aos olhos do direito porque o direito da criança e do adolescente ele é essencialmente multi e transdisciplinar nós precisamos de outros ramos do direito para aprimorar a lógica de convivência familiar há ainda um outro princípio no artigo 100 parágrafo único do ECA que é o princípio da oitiva obrigatória e participação as crianças e os adolescentes tem que ser ouvidos tem que ter voz e vez e essas crianças e esses adolescentes que estão lá abrigados no acolhimento familiar à espera de uma definição tem que ter voz e vez tem que ser ouvidos sobre o que querem sobre o que desejam se querem ser adotados rapidamente se tem esperanças em manutenção ou melhor em recuperação de vida junto a sua família natural ou a parentes ou a membros da família extenso ampliada oitiva obrigatória e participação um princípio importantíssimo outro princípio é o da prevalência da família só que o princípio da prevalência da família que também está lá no artigo 100 parágrafo único não é princípio da prevalência da família natural especialmente é família em sentido amplo que pode ser uma família formada por adoção por pessoas que antes eram completamente desconhecidas daquela criança ou daquele adolescente então a lei 12.010 além dela ter estabelecido uma lógica com prazos dela ter substituído a expressão patropoder por poder familiar dela ter aclarado as preferências do ECA trouxe uma série de princípios princípios que tem que ser utilizados agregados inclusive aos critérios de interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente previstos no artigo 6º função essencial ou função social a que o Estatuto da Criança e do Adolescente se destina as exigências do bem comum os direitos fundamentais individuais de crianças e de adolescentes são alguns dos valores alguns dos princípios que orientam a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente e que não podem ser deixados de lado porque o que nós vemos hoje no que tange ao direito da Criança e do Adolescente de duas uma ou é um completo desinteresse irresponsável em relação à realidade da infância ou é um desconhecimento sobre a legislação base que é o Estatuto da Criança e do Adolescente mesmo porque essas duas conclusões se relacionam a um outro princípio do artigo 100 parágrafo único do ECA que é qual? O princípio da intervenção mínima que erroneamente não pode ser interpretado como um princípio que significa que eu tenho que intervir o mínimo possível não intervir minimamente é gerar o mínimo de danos isso significa que eu preciso me valer de órgãos especializados de atuação na área da infância e da juventude como por exemplo os conselheiros tutelares e mais uma vez falo as equipes multi e transdisciplinares os conselheiros tutelares que são os olhos da sociedade diante das inúmeras mazelas que muitas vezes são praticadas e perpetradas em face das crianças e dos adolescentes com isso nós encerramos as novidades dessa aula e vamos passar um breve resumo para aquilo que você efetivamente precisa guardar nós vimos que o estatuto da criança do adolescente no que tange a convivência familiar ele estabelece uma lógica uma lógica que parte de um pressuposto que a criança e o adolescente devem permanecer junto com a sua família natural e que se não houver possibilidade de manutenção da criança do adolescente junto a sua família natural num primeiro momento como regra eu tenho que operar o afastamento de forma temporária salvo excepcionalmente em casos de abuso sexual por exemplo mas em regra o afastamento tem que ser temporário e quando ocorre esse afastamento eu vou cuidar dos pais aplicar medidas pertinentes aos pais e diante da situação de risco da criança do adolescente eu tenho que buscar encaminhá-las e encaminhar a criança do adolescente para a família extensa ampliada em primeiro lugar se não for possível para terceiros com convivência afinidade afetividade se não for possível para o acolhimento familiar e se não for possível para o acolhimento institucional e eu tenho um prazo máximo de dois anos para resolver essa questão esse prazo em regra é improrrogável mas pode ser prorrogado de forma fundamentada atendido ao superior interesse da criança e eu preciso cumprir ainda um prazo de seis meses no máximo para que ocorram reavaliações sobre as situações envolvendo aquela criança aquele adolescente essa é a lógica da convivência familiar lembrando que muitas vezes pode haver a consolidação da convivência com membros da família extensa ampliada alguns podem até buscar a adoção lembrando que em regras os avós não vão poder adotar os seus netos porque a adoção tem que imitar o que ocorreria em uma filiação biológica e nós precisamos ainda lembrar que muitas vezes esse procedimento é excessivamente burocrático e mesmo quando eu consigo resolver que efetivamente a criança não vai voltar para convívio da família natural porque os pais descumpriram o poder familiar eu acabo colocando a criança num novelo sem fim num bolo sem fim cheio de nós para sua convivência familiar na burocracia processual e quando eu tenho essa burocracia processual eu nunca posso perder de vista que eu tenho que atender ao melhor ou superior interesse da criança e tem que buscar celeridade tanto quanto for possível para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes com isso então a gente encerra essa nossa aula eu quero te convidar para a próxima aula a nossa próxima aula continuando a tratar da temática da adoção até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode